Fala aí pessoal, esse aqui vai ser um vídeo bem rápido, é um vídeo que eu venho mais para agradecer porque no dia 14 de maio uma das pessoas que eu já sigo há bastante tempo me escreveu no Facebook para me presentear com um exemplar do seu livro, então primeiramente muito obrigado. O Luiz Ugeda que é um profissional que eu já sigo há bastante tempo, porque o assunto que ele trata geralmente eu tenho bastante interesse, então para quem já participou de aula minha sobre cartografia, planejamento e gestão territorial geoprocessamento, GPS e tantas outras, vocês sabem que eu foco muito nas questões da legislação, nas questões da padronização e tudo mais. Recentemente eu postei lá no Twitter todo o material que eu ia usar para uma aula de cartografia e lá dentro tinha um monte de legislação e às vezes os alunos até ficam pensando pô, isso é cartografia ou é aula de direito? Eu não tenho informação na área de direito, porém eu gosto muito dessa parte, então para quem já me segue há bastante tempo sabe que o ordenamento territorial vem comigo desde a graduação, eu venho inventando formas novas de fazer ordenamento. Então ele me mandou o livro, aqui está o livro, obrigado. Eu vou abrir aqui o livro com vocês, vamos ver como que eu consigo abrir o livro, veio bem embalado. É um livro que ficou muito bonito, gostei muito da capa, ficou bem desenhada, aqui está ele, veio plástico bolha. Então vamos abrir aqui, e aí eu fiquei sabendo que o Luiz fez uma webinar junto com o pessoal da Mundo Geo há algum tempo, justamente para falar da temática do livro e também para explicar toda a temática do livro. Então está aqui ele, Instituto Geodireito, beleza? Direito Administrativo Geográfico, que assim, então ele fez a webinar e eu fiquei sabendo só que eu ia assistir, é claro, só que aí ele me escreveu antes de eu assistir e eu disse, ah, então não vou assistir porque eu quero ter a minha impressão sobre o livro. E aí eu não vi nada sobre a webinar, porque eu quero estudar esse livro, eu vou olhar ele todo agora, por dentro, vou ver todas as legislações que ele fala, vou atrás de tudo que ele escreveu aqui, eu vou procurar, porque vai ser um livro excelente para as minhas aulas, eu vou conseguir usar esse livro aqui nas minhas aulas de planejamento de gestão territorial, de cartografia e outras coisas que eu ministro por aí. na federal, em instituições particulares e tudo mais. Bem, eu estou aqui com o livro, está aqui aberto, a folha do livro é quase uma revista, então muito bem impresso. Vamos aqui para o sumário. No sumário, o capítulo 1 começa com a geografia de estado na colônia e na monarquia, de 1500 a 1889, a fundação do Brasil. E aí os subitens, os subtópicos são muito interessantes, desde o tratado de Tordesilhas, que é onde começa a nossa história cartográfica, bem, começa antes, mas vamos ficar com o Tordesilhas. O tratado de Madri, o reinado de D. Pedro I, a criação do serviço geográfico, o mapa para todos. Cara, deve estar muito bacana esse livro. O segundo capítulo é a geografia do estado descentralizada e a geografia clássica. Guerra de Canudos, a questão de Palmas, cara, foi uma pesquisa bem extensa que ele fez. Governo do Campos Salles, a questão do Amapá, isso aqui está relacionado à divisão territorial do Brasil. Governo do regime Rodrigues Alves, a urbanização e o tratado de Petrópolis. Governança povoar, a comissão Rondon. Capítulo 3, Washington Luiz, né, capítulo 3, a geografia institucionalizada e a geografia jurídica. Muito bom esse capítulo. Vamos ver. Governo provisório de Vargas. Esse livro veio bem a calhar com o momento histórico que a gente vive, né. Muito bom. O Estado Novo de Vargas, o IBGE autárquico, é porque tem uma mudança, né. O IBGE muda de figura. Nesse período. Marcha para o Oeste, beleza. Segunda Guerra. A ONU e a geografia. Capítulo 4, a geografia de Estado militarizada. Governo Médici, governo Geisel. Cara, parabéns para vocês do Instituto Geodireito e principalmente para a Tilo e o GEDA. Vocês fizeram um excelente trabalho. Você fez um excelente trabalho. Estatística, o AI-5, o Plano Nacional de Desenvolvimento. Capítulo 5, a geografia redemocratizada. A construção do direito administrativo geográfico. Olha aí, a introdução do conceito. Governo Collor, governo Itamar, governo FHC, governo Lula. Cara, está muito show de bola. Governo Dilma, a criação do CAR, que está na moda ou que estava na moda. Aqui no Pará, a gente tem brigas homéricas sobre o CAR. E assim vai. O princípio da neutralidade da infraestrutura geográfica. Muito bom. Esse aqui é o sumário do livro Agradecimentos. E aí a gente começa. Olha só. Uma frase do Rui Barbosa, uma frase do Milton Santos, como não poderia deixar de ser. Um jurista e um não geógrafo, ou no meio ali, ou no meio termo, mas muito bacana. Lista de siglas. Tem muita sigla. Para quem estuda direito, sabe que siglas são fundamentais. E aí começa o livro em si. Vou mostrar aqui dentro uma das figuras de abertura do capítulo 1. Capítulo 1. Está show de bola. Vamos ver aqui. O livro é todo ilustrado e colorido. O que é difícil a gente ver hoje nos livros de hoje. Geralmente os livros são preto e branco e o colorido vem só no fim. Fica feio. Foi o que eu falei no livro do Jensen, do vídeo passado. Que eles atualizaram e aí o livro vai vir todo colorido agora, na quarta edição. Então isso é muito porreta. Cara, está me dando uma cuíra de começar a ler esse livro agora. Olha, que bacana. Combina aí com a nossa pergunta lá no Twitter sobre fazer os vídeos de Google F Engine. Então era isso. Esse livro está muito show de bola. Tem uma foto dele. Ficou bem legal a foto. Muito bem produzida. Então era isso. Essa aqui é a costa do livro. Que é a tombada do livro. Do Luiz Ugeda, Instituto Geodireito. Muito bom. E aí quando eu tiver a minha impressão bem formada sobre o livro, já tudo estudado, tudo ponteado, tudo certinho, eu trago um novo vídeo aqui para vocês, para a gente poder comentar sobre o livro. Até lá, vocês me esperem, que a gente vai, de repente, esporadicamente, em um ou outro vídeo de um ou outro tema, a gente vai, com certeza, que eu vou estar lendo, com certeza a gente vai mencionar esse livro. Então fica a dica, já de cara para vocês, comprem, deem uma lida nesse livro. Aparentemente ele é muito bom, porque ele trata de um assunto que todos nós deveríamos estar cientes e deveríamos também participar das discussões. Então era isso. Eu acho que eu fico por aqui. Esse aqui é um vídeo simples, só para agradecer mesmo. Luiz Ugeda, muito obrigado. Vai ser de extremo uso para mim e em breve eu trago para vocês e também para ele as minhas contribuições, as minhas anotações sobre o livro. Tá ok? Então era isso. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like para a gente. Até mais. Falou! E aí E aí E aí